E desde a tarde desta sexta-feira, quem precisou atravessar o rio pelo porto do Seasa teve que esperar bastante. O motivo foi a apreensão de várias balsas depois de uma operação da marinha. Bem antes da chegada ao porto, já dava para ver o congestionamento. Os motoristas e impacientes reclamavam. Vergonha nacional, vergonha. Complicado, vim viajar e encontrar essa situação. Muito complicado, estou aqui desde 9 da manhã, 10 da manhã. A fila quilométrica se formou depois da apreensão de várias balsas durante uma operação da marinha que começou na noite de quinta-feira. Durante a fiscalização, itens como vazamento de água, vazamento de óleo e falta de coletes salva-vidas foram identificados. Apenas uma embarcação foi autorizada a fazer o transporte dos passageiros. E se já não bastasse toda a confusão por causa das balsas, o motorista deste caminhão perdeu o controle e atingiu esse outro que estava na frente, deixando o trânsito no local ainda mais lento. Durante todo o dia, os motoristas ficaram assim, fora do veículo, esperando a liberação das balsas. Mas só no início da noite, depois de muita pressão dos passageiros, três balsas foram liberadas. Pela manhã, apesar de três balsas estarem operando, uma longa fila voltou a se formar. E haja reclamação. Respeito muito grande. Com o usuário, com certeza. Com a população. Além da gente pagar, ida e volta aqui, ainda somos tratados dessa maneira. Das sete balsas que operam no porto do Ceasa, quatro foram apreendidas pela marinha. O dono da empresa acionou uma outra balsa para ajudar nos trabalhos. A falta de informação também foi um dos problemas encontrados por quem passava por lá. A marinha informou que as embarcações ficarão proibidas de navegar até que as irregularidades, consideradas de caráter emergencial, sejam resolvidas por seus proprietários. Um incêndio destruiu um prédio com 20 kitnets no centro de Manaus. Um curto-circuito pode ter sido a causa. O prédio ficou totalmente queimado. Aqui tinham cerca de 20 quartos que estavam alugados. Tudo foi destruído pelas chamas. Elias é um dos moradores. Quando soube do incêndio, saiu do trabalho e foi direto para casa. Mas não conseguiu salvar nada. Tô só com essa roupa que vocês estão vendo, olha, do meu trabalho. Eu tinha saído daqui quando disseram lá na feira, olha, tá pegando fogo pra ali, que eu vim olhar, a fumaça era daqui. Eu vim correndo pra cá, mas o fogo já tinha se elastrado. Não deu tempo de nada, porque PVC pega fogo rápido, né? Não deu tempo. Perdi tudo, tudo, tudo. Eu só tô assim mesmo. Não escapou nada lá, tudo era propenso ao fogo. Cinco viaturas e 22 homens do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. Seis mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Não houve feridos, somente danos materiais. Dá pra ver que lá as divisórias são de PVC e que foram bastante danificadas. Soraya morava em um dos kitnets e entrou em desespero quando viu o local destruído. Eu tava trabalhando quando a minha amiga falou que o prédio tava pegando fogo. As minhas coisas eu perdi, foi tudo. E agora, o que vai ser de mim, hein? Como é que eu vou conseguir isso de novo? Como? Os bombeiros acreditam que um curto circuito possa ter causado incêndio. Mais de três toneladas de drogas foram incineradas na manhã de hoje. Os entorpecentes foram apreendidos em operações da Polícia Federal. Os 3.600 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína são apenas uma parte das apreensões feitas pela Polícia Federal este ano. Hoje a gente tá aproximadamente com nove toneladas apreendidas pela Polícia Federal este ano. Essa é uma parte, a gente depende de autorização judicial pra fazer a incineração. Então, nem sempre a gente consegue essas autorizações pra incinerar. É periódico. A maioria dos entorpecentes foi apreendida durante as operações nos rios, tanto aqui na capital como no interior do Amazonas. Toda essa droga vem do tráfico internacional e entra no Amazonas pela tríplice fronteira. Segundo a Polícia Federal, o Peru e a Colômbia são apontados como os maiores exportadores. Antes da incineração, foram feitos testes para identificar os tipos das drogas. A seguir, novo programa musical da TV em Tempo estreou neste sábado com grandes emoções. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto